eu vou fazer o review do bafo de onça, essa coleção dos jogos, acho que vai sair 2, é o bafo de onça, ele é o inimigo do Mickey do Pateta, falam que tem teorias, falam que ele podia ter matado a mãe do Max Anderson, filho do Pateta, mas ele é o bafo de onça, eu acho que ele é um cachorro né, que tá meio tomando a cara dele, mas que foi de cair muito e tantas essas coisas, mas ele é uma figura bem bonita né, ele usa meio que o interno, usa o bastão dentro da pós-terna, esse dali roxo, e a rede né, a rede de um cachorro mesmo, uma figura bem, uma figura bem mal mesmo, vamos ver se é bem mal, então é bem interessante essa doença aqui, vou colocar a imagem né, a gente tem desenho de fogo pop, outro figura de ação, o bafo de onça é legal, tchau. Tchau, tchau.